A Aparecida e Show ficou mais uma vez assim, lotado de gente. A terceira noite da festa foi com o dono do maior hit dos últimos tempos, Gabriel Diniz. O som forronejo do GD não deixa ninguém ficar parado. Não dá pra ficar parado com ele, né? Não, dá não. Ele é muito bom, ele é ótimo, lindo. O público saiu do chão com aquela música que não sai da cabeça. Minha namorada, mas poderia ser, né? O nome dela é Jennifer. Eu me culpo em alardino, mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você. Pra quem não sabe, a Jennifer nasceu aqui em Goiás. A música foi composta por goianos, né? Verdade. Oito compositores aqui, com escritório aqui em Goiânia, alguns daqui de Goiânia, outros de outra cidade. Mas nasceu aqui em Goiânia, né? E que coisa boa, que felicidade. A gente tá aqui pra mostrar a filha da terra, né? Quer cantar aqui? Quer cantar aqui. Cantar aqui é bom demais, né? A gente fica muito feliz de trocar essa energia com a galera do Goiás. Nos abraçam de uma maneira bem especial. A gente já vinha fazendo um show aqui antes da Jennifer, mas agora, graças a Deus, o volume de shows aqui aumentaram. A galera quer ir no show, quer ver, quer saber como é esse nosso show que, graças a Deus, agrada. Não só por conta da Jennifer, mas por conta que a gente tem uma base que a gente vem fazendo há sete anos. Então a gente tá muito feliz com todo o resultado e todo o carinho da galera do Goiás. Gabriel, conta pra gente desse seu novo álbum. Vêm novos hits por aí? Vem, vem sim, certeza. A gente lançou em fevereiro o GD à vontade, que é pra fomentar o pessoal que tava querendo escutar algo diferente do GD. Mas tem muita participação legal agora. Tem single agora pra antes do São João. Tem DVD no segundo semestre. Então tem muita coisa boa. É uma surpresa pra galera. E realmente a galera pode esperar muita coisa de qualidade do GD do Gabriel Diniz. Safadezinha é uma das músicas novas. Quem não foi, ainda dá tempo. Aparecida é show, vai até domingo no Centro de Cultura e Lazer José Barroso. A festa, com portões abertos à população, comemora os 97 anos de Aparecida de Goiânia. Uma festa muito linda, preparada com muito carinho e claro, não acabou. Até domingo nós estaremos aqui e recarregando as energias. Nayara Azevedo comanda a festa neste sábado. Por você beber, o rei da esperteza, deixou o celular descofiado na minha mesa. Domingo, a festa encerra com o show de Léo Magalhães. Fui no balcão filmando o copo e dando zoom. Tum, 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 tum.